E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Night in the Woods, jogos de aventura aí pra PC Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, tem até pra iOS, parece, parece A gente tá jogando a versão em português, né, um mod, saiu pra PC, feito por fãs Eu vou deixar a comunidade do Facebook no link da descrição, é facinho de instalar E vamos lá, vamos continuar a historinha, vamos fazer mais um dia Olha, tá aí a nossa gatinha, a Mai, acordando mais um dia de um pesadelo terrível No último episódio a gente foi jantar na casa da Bai, que é a nossa amiga, Jacaroa E deu tudo muito ruim no final, deu tudo muito, muito ruim O jantar desceu mal, viu Acho que as abóboras continuam na rua, porque é Halloween E acho que a aventura de hoje é essa, participar do Halloween Acho engraçado que apesar de sermos animais, tem esquilos e pombas Deveriam, sei lá, ser humanos, né, humanos pequenininhos correndo pela rua Tipo, tinha um gato dormindo na janela Bom, pessoal discutindo na rua, tá aqui a nossa tia Ah lá, ó, festival anual de Harvest Ah, tá tudo tão bonito e com o clima de Harvest Que é basicamente Halloween menos assustador Que seja, vamos para casa, eu posso me arrumar hoje à noite Posso fazer isso, ou posso dar mais uma voltinha Inspirar os ares de Harvest Harvest, nossa, Harvest Depois vou para casa de boa Mas a gente vai para casa de boa, porque É muito longa a gameplay desse jogo É muito longa mesmo E não dá para brincar muito, infelizmente Os episódios ficariam imensos Beleza, voltamos para casa e agora a gente vai se arrumar para o festival Ah, oh yeah, roupa casual Oh yeah, hora de mudar o visual Oh louco Facruxa É uma faca na cabeça da bruxa Será que é isso? Meu Deus Tem até um pôster no nosso quarto de facruxa A gente não está conseguindo pular Vai Hum, eles já devem ter saído Harvest Falou Harvest, minha nossa, que duíce A gente já teleportou aqui para o meio Não, não pula Está todo mundo na rua Água neles Vidente É que é que tem que entrar Eles estão sem nossos amigos Calma aí Colin, como é que eu entro nesse treco? Desgrama Ok, já consegui Bem-vindo a assombroso arremesso de balões de Harvest Você sabe o que fazer Eu pelo menos espero que saiba Ok, vamos lá Uh, você acertou o fantasma assustador Fora as bolas, mas que divertido Em nome do conselho municipal de Poção Springs Pedimos que apoie o comércio local E lembre-se, somos uma cidade pequena Mas aqui tudo é possível Poção Springs está mais para... Que é esse ali, não? Está mais para... Pode sim, Springs Tá, já pode ir Muito bem, estão tentando fortalecer o comércio local Evidente Quem ousa girar a roleta do destino? Mãe, mãe, me explica isso Ninguém pode explicar o poder da roleta Que sabe que ela é a voz da verdade oculta Então ela vai falar a verdade mesmo? A verdade será dita Ok, estou dentro Ixi Mandamos aí com uma certa força O que que é o cartão número 1? Um giro poderoso Um giro louvável Sua sorte é o seu futuro Um lugar onde em breve você estará Para sempre Ah, isso é verdade Sua carta diz muito Você certamente viverá Que bom Até que um dia lamentavelmente morrerá Ah Mas isso já ia acontecer de qualquer jeito As cartas não mentem Os motivos pelos quais a roleta escolha as cartas São desconhecidas Então essa é a verdade desconhecida Você aprendeu bastante minha criança Tem 20 anos Tá, até que foi interessante Que a roda gire sempre a seu favor Tá bom Foi uma grande perda de tempo Para o principal Muita gente na rua mesmo, hein Olha lá, que legal Agora que eu vi que tem uma bandinha passando Vamos lá Visitar a baira Oi, oi O que que tá pegando? Sério? Nós vamos apresentar a peça de Harvest esse ano? Ah, é verdade Ao vivo do velho chapa Que horas começa mesmo? Ah, daqui a 10 minutos eu acho Você acha? Ah, que pesadelo Por que foi que eu fui aceitar fazer isso? A Câmara do Comércio me deve muito por essa Nossa, com certeza O que foi? Ok, é o seguinte Você não vai ter muitas falas Oi? Três pessoas furaram comigo Por quê? Porque esse negócio é uma besteira e ninguém liga pra isso Bé Por favor É uma parte legal Pé Fala Eu salvo sua pele, está comigo Acho que eu tenho as falas memorizadas de quando eu era criança Duvido Essa peça foi reescrita umas 6 vezes nos últimos 2 anos Pra ficar mais assustadora Então agora é tipo 20% de história real E os outros 80% de fantasmas e bruxas Que bizarro Começa normal Mas depois fica Enfim Você tem mais ou menos 5 minutos para ler suas falas Eu improviso Mas por favor, nada de improviso Então tá Começando a pecinha Será que é por isso que todo mundo estava lá fora? Sim É por isso mesmo Oh, não vos vi aí Sois vós, fantasmas? Estáis aqui para ouvir? A história de como Poção Springs veio a surgir? Porém, entre as brumas do tempo posso ver Caçadores de pele exaustos de 1793 Irmão John Sim, irmão Steven Drop desta corina Vejo um vale profundo E em seu centro uma grande árvore morta E ao lado dela Desta uma fonte Bem-aventurados somos, irmão Steven Pois minha garganta está seca Após esta longa e árdua viagem Carregando 300 peles de castor Apreciemo-nos Oh, estimado irmão Autolá viajantes Poderias dividir um pedaço de pão Com uma pobre mulher faminta Bruxa corosa Irrível para os olhos Jovens cruéis Sequer ofereceste uma de vossas 300 excelentes peles de castor Para aquecer meus velhos ossos Amaldiçoar-vos-ei E a ti Para que pereças nesta noite Oh, sorte terrível Calma, irmão Steven Não me aventureis por estas montanhas Para discutir com uma velha torpe Eu nasci entre as árvores Sob a lua cheia E vós morrerei Sob esta mesma lua Irmão John, estou com medo Fério, irmão Steven És tu facilmente abalado Pelas palavras vazias De uma velha louca Vem ajudando-me A carregar 300 peles de castor Mas mal sabiam eles Que a bruxa Não amaldiçoava em vão Muito bem Vou pegar uma pecinha de teatro Quantas partes será que tem? Eles falam bem difícil, né? Socorro, socorro Quem poderá socorrer Esse próprio viajante? Olha o Greg Ah, hum Ah, em nome da lua E das estrelas acima de nós Senhor Eu te rogo Qual é o teu problema? Você está na peça? Aham Ah, a bruxa Ah, isso aí Juro-te, companheiro Que hoje mais cedo Estava esta velha horrenda Maldiçoou eu e meu irmão à morte Cruz Repousamos bem ao lado desta fonte Aos pés da árvore morta E agora o corpo do meu irmão Já sobe a terra Como uma pilha de 300 peles de castor Sem vida Ó gelaste minha alma Eu Eu amaldiçoe esta fonte Para que todo homem que bebesse de ela Viesse a perecer Ah, eu estou perdido Juntar meia Tio Creio que teve uma participação relâmpana Ué Vede, veste este espírito Irmão, nós viramos fantasma Olha o cruzador de 300 fantasmas de castor E me persegue após a morte Parece-me que todos aqui morreram aqui E são amaldiçoados a jamais deixar este lugar Qual bruxa terrível que foi que fizeste Melhor a roupinha dela E agora? É... Merda Pois... Pois afinal o que é um fantasma Se não aquilo que assombra o vazio Que um dia esteve cheio E uma vez assombrado Pode o guarda um dia ser salvo? Você Da rodoviária Jovem bruxa Sou eu, o deus da floresta Ah, é que eu não esperava que você... Não é assim que as coisas são? Bruxa, vós demoraste muito tempo neste mundo Condeno-te agora a vagar pela noite Por lugares estranhos e desconhecidos Pera, como é que você sabia? Jovem bruxa, ouve-te as palavras sábias Nós nascemos e morremos À noite e na floresta Mas isso não é tudo Agora eu só falo Deus da floresta, teus poderes não são pares pra mim Chegaste a hora, este é o teu fim Ah, meus poderes infernais Shhh, jovem bruxa Agora O mundo que conhece chega ao fim E quem saberá o que vos aguarda no mundo que está por vir? Caramba Cuidado no caminho, pois lá fora vagam fantasmas Uh Uh, se cuida Já foi Bom, hein? Muito boa pecinha E assim foi fundado este festival no Halloween devemos celebrar A chegada do fim do ano e a fundação de Poção Springs E eu prefeito, assim o decreto A população de castores sofreu uma queda e agora nossas maiores exportações são a Bobro e Milho Antigamente éramos a sede do condado Agora saiam antes que eu amaldiçoe todos vocês Oh não, plateia E essa foi a nossa peça Tenham cuidado ao sair, pois quem sabe o que espreita na escuridão Também não se esqueçam de pegar um panfleto na saída da câmera do comércio de Poção Springs Apoia o comércio local fantasma Bastante diálogo, bastante mesmo Mas, sei lá, eu achei legal a pecinha É bem interessante este joquinho E agora numa noite de Halloween Ufa, valeu, gente Nunca mais vou fazer algo assim O que vamos fazer agora? Bom, eu estou indo para casa O Angus está fazendo a janta e depois vamos ver uns filmes de terror Posso ir? É uma coisa mais romântica Ah O que você vai fazer, Ben? O pessoal da câmera do comércio vai jantar num restaurante perto do Hum Panther Tenho que ir? Negócios? Detesto isso Mas você é bom nisso As duas coisas podem ser verdade Posso ir? Não Tá, então Boa noite Boa noite Cada um segue o seu rumo E, sei lá, vamos para casa? Que porcaria Só tem aquele menino ali, perdido, vendo o celular Isso foi o... Foi um homicídio que a gente viu Mais o que? Meu Deus Ó, alguém aí? Droga Isso é o mais prudente de se fazer Correr atrás da homicida Comprei direto da cidade de 1700 Não sei o que, burro fechado Não estamos controlando Pra onde ele foi? Eita, pelga Catapimbas Ele tá me deixando nervoso Essa questão de não poder pular fantasiado Esse parulho não é bom, viu? Não é bom não Olha lá, nossa tia Vai, vai pra casa Tem um cara ali em cima Acho que ele sequestrou um menino Parecia um fantasma Um fantasma, né? Ou algo do tipo Mãe, você não devia estar aqui essa hora Fazendo sabe-se lá o que Não, ninguém devia estar aqui Mas juro que tinha um cara ali Vou te levar pra casa, mãe Não Mãe, obedece Pelo visto Não tá obedecendo, né? Estamos correndo no meio da floresta Atrás da homicida Na madrugada de Halloween Muito, muito prudente Não tô curtindo esse som, não, viu? Não tô gostando Mas a gente tem que perder o controle da personagem Tenebroso o barulho, hein? Será que vai ter aqueles Jumpscare? Oh, acabou-se o dia O que? A longa queda, parte 3 Chegamos na parte 3 E aí, estamos na metade do jogo A gente acordou em casa Talvez a gente obedeceu a nossa tia E fomos pra casa mesmo Porque não foi só um pesadelo Muito bem Mais um dia Menos um dia Vamos encerrar o vídeo por aqui Vocês gostaram desse teatrinho de Halloween? Deixa o like Se inscreva no canal Dá em nossos vídeos A gente joga Joga índios Metroidvania Recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta Lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade Viva amizade Viva amizade